Gente, então, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos retornando aqui novamente com a nossa Bressane, a de 7 metros e 20. Nossa Bressane 7 metros e 20 e o que a gente vai fazer com ela hoje? Vamos dar uma andada pelo mapa para a gente mostrar a versatilidade dela com respeito às outras, certo, gente? Vamos passar por alguns lugares apertados, coisa e tal, para nós ver aqui como uma outra, como é que se diz, uma plataforma grande, no caso, ela não passaria, onde a gente está passando aqui, certo, gente? Eu estou passando em um lugar bastante apertado, se vocês podem perceber, é bem apertadinho, cheio de curva, cheio de árvore e tal, e a gente está passando ela tranquilamente de boa. Então, gente, é uma... como é que diz, para quem quer uma praticidade, você está vendo nela aqui, ó. Quer ver? Ó, até eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Estamos vindo, gente. Aqui, que aqui é ruim de vir de frente aqui, porque eu estou olhando ela de ré, né? Ó. Você pode ver que ela está vindo tranquila. Se fosse uma de 7,20 metros normal, ela não passaria aqui, ela trancaria, como ela pegou a escada aqui, ó. Ela pegou o pé da escada, daí ela não vai, ó. Certo? Então, ó, é uma estradinha estreita, gente, bastante estreita. Ó. Vamos para cá. Vamos subir aqui, ó, para vocês verem, ó. Ó, aqui a gente está subindo num... Praticamente nos carreiros, né? Onde existe carreirinha. Então, nós estamos pegando, gente, e vamos subir por esses locais aqui de difícil acesso, de ruim de passar, para vocês terem uma ideia, e uma ideia melhor um pouco. Se não, a gente só apresentar a máquina colhendo, máquina colhendo, máquina colhendo, máquina colhendo, e não mostrar os locais onde ela pode passar, daí também não tem graça, né? Então, por isso que a gente está fazendo esse review dela diferente agora, com essa outra proposta aqui de passar por lugar apertado, ó. Vamos descer aqui, ó. Isso é só para a gente estar dando uma ideia. Não é querendo estar puxando para A, para B, ou C, ou D, né? É só mostrando, né, que às vezes a gente precisa de uma... Como é que se diz? De uma plataforma que ela seja mais... Como é que a gente vai dizer assim? Maleável no transporte. Então, essa aqui é bastante... Agrega bastante coisa para a gente conseguir estar transportando, e ela tem um tamanho bom, né? Ó, eu vou subir aqui nessa outra estrada. E a gente está passeando... Eu estou passeando por estradas bem estreitas aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Onde a gente está? Então, no caso, gente, ó. É uma... Opa! Ele... Olha! Olha! Onde é que ela enroscou? Ah, na arvorezinha! Onde é que ela é na arvorezinha, meus queridos? Então, ó. A gente já está saindo numa rodovia aqui de novo. Vamos ver se a gente consegue... Isso aqui, ó. Vamos chegando por meio da cidade. Vamos passar por aqui. Para a gente ver essas carreirinhas pequenas aqui, ó. Olha aqui, gente. É uma carreira pequena. Estrada pequena e apertada, ó. Vocês podem ver que ela está passando tranquilamente, ó. Aqui a gente até... Se sumir até no meio das árvores aqui. Eu trepei até nas árvores maravilhosas. Deixa eu subir para cá. E vamos... Vamos passar aqui, ó. Então, vocês podem ver, gente, que ela vai... Que ela vai... Vai tranquila. Vai de boas, ó. Vamos descer por aqui. Que era só uma passagem ali por dentro. Mesmo. E vamos subir em direção para a capacidade. Vamos tentar... Vamos andar na cidade com ela um pouco. Para estar mostrando para vocês aí a capacidade. Você pode ver que parece que não tem a plataforma, né. Mas ela está ali na frente. A plataforma se encontra ali, ó. Ó. Para vocês verem, ó. A plataforma está aqui e não está estrovando em nada. A máquina está andando, ó. Já se tu pega aquelas outras... Outras... Uma plataforma lá que não... Que ela não dobra no meio. Tu já não... Muita coisa disso aqui que eu estou fazendo aqui a gente já não conseguiria fazer, né. Quer ver, gente? Ó. Eu vou forçar a barra aqui, ó. Estão vendo essa estradinha pequenininha aqui, ó. 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 Eu estou entrando com a plataforma ali dentro. Opa. Ó. Ó. Eu entrei com a plataforma ali dentro. A gente deu uma cacetada, mas entrou uma linha. Ó. Entrou uma linha. Tranquilo. Agora, gente, deixa eu dar um rézinho aqui. Aí. Vamos por aqui. E vamos sair de volta lá, ó. Vou tentar não enroscar dessa vez, né. Senão eu sei que vocês vão me me... Vão dizer que eu sou... Maneta. Ô, barbeiro. Pegou a escada. Essa escada dessa máquina aqui é um problema. Ó. Aí, gente, ó. Tranquilo. Você consegue andar tranquilamente pela cidade com ela. Aqui a gente está na cidade, ó. Certo, ó. Estamos andando na cidade, bem tranquila, bem de boa, né. Aqui é um lugar apertado. Eu vou passar pela... Já vamos pela contramão mesmo aqui, né. Isto aí, gente, então. Que a gente queria estar mostrando hoje. Era esse review um pouquinho sobre... Sobre essa plataforma aqui, né. Certo? Eu vou pegar uma lavoura aqui. Vamos ver se a gente encontra uma lavoura aqui. Pra gente colher um pedacinho. Vamos comprar uma lavourinha. Aqui não dá. Aqui. Vamos ver se é por aqui. E a primeira lavoura que a gente encontrar, gente... Vamos pegar, vamos comprar. Ó. Eu estou andando pelo meio da floresta. Andando pelo meio da floresta. Nós vamos, ó. Muito bem. Estamos pelo meio da floresta. E as estradas bem estreitinhas, já está passando tranquila. Ó. Bem de boa. Aqui tem uma... Ó. Já caímos na cidade de novo, né. E eu estou indo tranquila. Só que o que incomoda essa máquina aqui é um pouquinho essa... Essa escada, né. Essa escada é um pouquinho... Ela é meia grande. Daí ela dá umas pegadinhas nas laterais. Mas no mais é tranquila. Você pode andar com ela tranquilamente por qualquer lugar do mapa. Lembrando, né. É uma plataforma de 7 metros e 20, né. Uma plataforma desse tamanho. Pra gente fazer o que a gente está fazendo com ela aqui, gente. Olha. É praticamente um brinquedo, né. Vamos tentar aqui. Ó. Pra vocês verem, ó. Eu vou acabar comprando esse campo aqui pra gente testar ela aqui pra vocês verem de novo. Ah, não. Aliás, não. Como a proposta é diferente, então vamos voltar lá onde a gente estava pra gente encerrar onde a gente começou, né. Vocês viram que eu andei pelo mapa. Andei bastante pelo mapa, né. Circulando ele bastante, né. Pra mostrar pra vocês como é que ela é. Como é que é o desempenho dela andando, né. Andando por lugar ruim, por lugares apertados, ó. Por estradinha estreita. Que é o que a maioria dos mapas tem, né. Essas estradinhas aqui bem apertadinhas. A gente consegue andar por qualquer uma delas, ó. Tranquila. Aqui, estamos chegando. Vamos chegar por aqui. Nós estamos chegando, 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 ó. Opa. Ó, passamos até por dentro d'água. Vamos chegar ali. Então, tá aqui, gente, ó. Nossa plataforma, conforme vocês viram. A gente andando com ela aqui, né. Pelo, pelos caminhos do mapa aqui, certo. Então, era isso que a gente queria estar mostrando nesse... Nessa terça-feira, dia 14 de abril de 2020, certo. Então, no próximo vídeo que a gente vai vir, a gente vai vir com o trator agora. Vamos parar com a sequência dessa coletadeira. Encerramos por aqui. Espero que vocês tenham... Espero que todo mundo tenha gostado aqui da nossa... Passeada pelo mapa com a coletadeira. Mostrando os caminhos que ela pode... Que ela pode passar. O meu muito obrigado a todos. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Valeu aquele abração e que nem diz o Zé Trovão. Fui!